Previdência em 10 minutos, hoje dia 25 de maio de 2023 e você está aqui para se atualizar mais uma semana. Eu sou a Ana Isabel Jordão e todas as quintas-feiras nós nos encontramos. Hoje nós temos dois temas muito interessantes para tratar com vocês. ...de benefício ou recebendo até mesmo salário. Reconhecimento, portanto, do TRF4 da condição de hipossuficiente de uma família em razão de despesas médicas. Vamos também falar sobre a possibilidade de concessão de salário e maternidade para trabalhadoras rurículas. Quais são os requisitos para esta concessão no âmbito do INSS? O TRF4, o Tribunal Regional da 4ª Região, ele concedeu o benefício assistencial a uma idosa com renda familiar insuficiente... ...de idade vermelha no Rio Grande do Sul, para a percepção do benefício de prestação continuada, o chamado BPC LOAS, pago pelo INSS. Essa decisão é da 6ª turma e foi... ...foi em consideração que esta idosa residiu com o marido e que o grupo familiar possui renda proveniente somente da aposentadoria... ...que é de um salário mínimo deste homem, deste cidadão aposentado, portanto, configurando assim uma situação de risco social em razão das despesas alimentares... ...e também, mesmo como a própria assistência médica. A prestação foi ajuizada em 2020 e a autora narrou que em dezembro de 2019 havia requisitado o BPC, mas que o INSS indeferiu o pedido... ...com a justificativa ao argumento de que a renda per capita familiar seria superior a 1 quarto de salário mínimo... ...o que efetivamente é a previsão legal de que você, para ter o direito a receber um benefício de prestação continuada... ...você tem, então, o requisito legal de 1 quarto de salário mínimo a renda per capita do grupo familiar... ...que está cadastrado no sistema da União, o card único. Não é possível você ter a concessão do benefício assistencial sem que você tenha o seu card único devidamente atualizado. Ele deve ser atualizado a cada dois anos, de acordo também com a previsão legal. De suma importância, que todos aqueles que desejam pleitear o benefício de assistência continuada... ...o BPC LUAS, ele deve, então, apresentar-se e ter o seu cadastro único devidamente atualizado... ...pois a autarquia tem diversas vezes negado o benefício ou, muitas vezes, suspendido os benefícios em manutenção... ...quando este cadastro está desatualizado. Então, atente-se, a cada dois anos esse cadastro precisa ser, então, devidamente atualizado. Mas, no caso desta senhora, ela havia feito esse cadastro e esse cadastro constava, então... ...a renda do seu marido, que é também de um salário mínimo. Portanto, extrapolaria esse requisito legal de 1 quarto de salário mínimo. Ela disse que essa aposentadoria era um valor insuficiente frente às despesas que eles possuem... ...como alimentação, luz, água, remédios... Ela afirmou que, por se tratar de uma pessoa idosa, necessita constantemente de medicações e atendimento médico... ...o que não venha sendo atendido a contento devido à renda da família. Então, você teve a decisão na vara estadual, na vara judicial da comarca de Lagoa Vermelha... ...de procedência, descaracterizando, portanto, um quarto de salário mínimo... ...e caracterizando a condição de hipossuficiente dessa cidadã... ...e o TRF4 confirma essa decisão, dizendo que a parte autora não vive em situação... ...o INSS, na verdade, recorre ao tribunal, dizendo que a parte autora não vivia uma situação de risco social... ...já que possuía moradia em perfeitas condições, guardecidas com móveis e eletrodomésticos. Outro argumento muito utilizado também pelo INSS para a não concessão de benefício... ...quando o cidadão mora em um lugar com as condições mínimas, né... ...como ele cita aqui, imóveis, eletrodomésticos, como se para ter direito... ...ou como estar em situação de risco social, fosse necessário viver numa completa miséria, né... ...na miserabilidade. E o critério da lei é um critério de vulnerabilidade social. O que foi reconhecido pela sexta turma, que confirmou, então, a concessão do benefício... ...estabelecendo que o INSS deve, portanto, pagar todos os atrasados desde a data do requerimento, né... ...a relatora, ela destacou que a questão controvertida cinge-se na situação de vulnerabilidade social do grupo familiar. Ainda que a renda per capita esteja um pouco acima do limite legal... ...este é apenas um dos indicadores da condição de vulnerabilidade social. Não devendo, portanto, ser considerado como um critério absoluto. E aí, então, foram cotejadas, foram analisadas as demais provas... ...como, portanto, a concessão do benefício assistencial. ...ainda no TRF, o TRF1 mantém o pagamento do salário maternidade para uma segurada que provou ser trabalhadora rural. O INSS, ela recorreu alegando que não havia a prova da atividade rural. ...entretanto, para a concessão do salário maternidade para uma segurada... ...dez meses de pagamento, dez meses de carência. São necessários você comprovar dez meses do exercício da atividade... Neste caso, o Tribunal Regional da Primeira Região, analisando essas circunstâncias, entendeu que neste processo foram apresentados registros que comprovam a atividade sobre o regime de economia familiar pelo tempo necessário para a concessão do benefício do salário maternidade, que é de dez meses. Essa prova, ela foi a prova, o início de prova material, né? Os documentos que foram apresentados foram, então, reforçados pelas provas testemunhais. E foi, então, o salário maternidade confirmado pela unanimidade. A unanimidade foi confirmada, então, o pagamento do salário família assegurado especial, que comprovou a carência exigida em lei de dez meses. São também exigidos dez meses de carência para as seguradas contribuintes individuais. Então, aquela mulher que planeja, que deseja engravidar e ter um filho, ela precisa se planejar e começar a fazer essas contribuições antes mesmo de engravidar. Por quê? Porque são exigidos dez meses de carência para a concessão do benefício de salário maternidade. Devido às seguradas especiais, às contribuintes individuais, trabalhadoras avulsos e empregadas. Para as empregadas, não se exige carência. Se você tiver um mês empregada, você vai, então, ter direito, porque não se exige carência para a concessão de salário maternidade para empregados. É claro que a gente dá o exemplo de um mês, mas é um exemplo exagerado, uma vez que o INSS certamente irá investigar essa contratação. Porque, convenhamos, é muito estranho que uma empresa contrate alguém com oito meses, no oitavo mês de gestação. Então, é lógico que a gente não pode também perder o bom senso. Mas, não existe carência. Se for comprovada essa contratação, de que não é uma contratação exclusivamente para a concessão do benefício, de fato, esse benefício, ele é devido. Então, só para a gente finalizar e recordar, trabalhadoras rurais, contribuintes individuais, a carência é de dez meses. São necessários dez meses para ter direito, então, ao salário maternidade. Empregadas e trabalhadoras avulsos, não se tem carência, não fala em carência nessas situações. Bom, esses são os nossos comentários de hoje. E, mais uma vez, lembrando, se você ainda não está inscrito, se você ainda não nos acompanha aqui diariamente, não perca mais tempo. Essa é a sua oportunidade. Clica no sininho, se inscreve aqui na Rede Previdência, e fique atualizado. Seja lembrado diariamente, de às 18 horas, se atualizar sobre as decisões, sobre as discussões, e todos os debates que se envolvem no direito previdenciário. Até a próxima semana. Obrigada. 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 Obrigada.